Paché! Tá tendo as forças do bem para este lugar! É! Paché! Paché, tem que tirar foto, Paché! Ô Sabagé, é o Chubro em naprawdę, nuas así столendes reinintas Na festa da Badu Being ! V ambas si Bergen Larwater noën боль duca xime Ô Sabagé, ô Sabagé, eu der Gast nivel 단zenie, Legenda por Sônia Ruberti